Música Vamos pescar então? É aqui que começa a pescaria? Vamos lá! Vamos entrar no barco, vamos embarcar aqui, vamos dar uma pescadinha Uai, aí eu tô... Aquele... E aquele sujeito lá? Eu conheço, acho que é aquele sujeito aí Uai! Ô, Diuca, o que você tá fazendo aqui? Cara, você veio o quê? Você veio correndo? Você veio a pé pra cá? Chapeu, pra ver se escondo de jango Aí tá aí, ele parece que... E o que você tá pescando aí, cara? E eu tô pescando aqui, traíra Aqui tem pintado, aqui não tem traíra, cara Só no seu sonho Deixa eu te falar, você tem medo de onça? Medo de onça? É? Quem que falou? Uai! Ah não, pode ficar tranquilo aí O... 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 O Ailton tava falando Que essa semana a onça correu atrás de um cara bem ali, ó Ah, mas... Isso que passa em cima desse tablado aqui, ó Não, nem me mete comigo não, tem o corpo fechado, rapaz O que que é corpo fechado? Fechado, eu ando com breve O que que é breve? Breve é esse aqui, rapaz Daqui tem... É... Moeda de 10 centavos pra... Pra... Trazer dinheiro Tem aio pra... Fudir tudo quanto é bicho Cicuri, a onça Esses acompanhamentos aí E tem ajuda pra proteger do olho gordo O olho gordo, você tá falando que eu tenho olho gordo pra você? Não... Juca, larga a mão de você beija, rapaz Isso aí não protege você de nada O que que isso aí vai proteger você de onça? Uai, você acha que ela vai sentir faro de aio? Você acha que ela vai chegar perto de mim? Não, aí você já vai estar temperado, ela vai pegar você do mesmo jeito Não, não vai não Porque não tem sá Bom, você fica por aí porque eu vou pescar de barco Que lua é essa, hein? Tá quente hoje? Tá quente Isso é sinal de chuva ou não? Ou é assim mesmo? É assim mesmo, aqui é muito quente mesmo o Pantanal Cara, vira esse cara aí Bom demais, esse calorzinho Fica aí com seus peixinhos, cara Cuidado com a onça Você vai ver, eu vou encher saco, rapaz Ah, tá Nosso piloteiro aqui, Judé E o Ailton Que tá nos guiando aqui pelo rio Ele vai nos explicar Como que funciona e como é que faz E o que é uma pesca esportiva A pesca esportiva é aquela peça que causa pouco impacto Porque você pesca o peixe, você traz Tira uma fotografia e devolve pra natureza Essa é a pesca, pesca que solte A pesca esportiva é uma pesca que você tá fazendo um esporte Você pesca e depois solta Essa é a pesca Você respeita todos os tamanhos de peixe Não tem nenhum tamanho, você solta todos A gente pega alguns peixes pra comer mesmo Tem que esteja dentro da medida Estando na medida, a gente leva pra pousada, a gente come Então, nada de causar grandes impactos Por isso que é um impacto pequeno Agora, o que é um impacto grande Aqueles que pescam tirando caminhões e caminhões de pescado Isso causa um impacto Isso vem acontecendo com frequência aqui? Vem acontecendo um pouco Mas também temos que analisar que o maior impacto É essas usinas hidrelétricas e tudo mais O garimpo, essas coisas, metais pesados na água Às vezes, nem esses caminhões que tiram peixe Talvez não causam tanto impacto quanto uma usina hidrelétrica Vamos seguir lá então A gente vai começar aqui uma pescaria com o Judério Vai explicar pra nós sobre a isca e como faz pra pescar Isso, vamos fazer uma pescaria de rodada E a isca que nós vamos utilizar aqui é tuvira O que é uma pescaria de rodada? Pescaria de rodada é o que nós estamos fazendo aqui Solta o barco e vai de acordo com que a água vai levando E fazemos o arremesso pra cima e vamos descendo pescando Procurando um anzol Vai arrastando um anzol então Tá aí a isca Essa isca é chamada de tuvira Tuvira, temos jejum, cambatois São três tipos de isca que a gente tem aí Ela é lisa hein É bem lisa ela E... E como é que eu faço pra botar ela aqui no anzol? Isso, mete o anzol na boca dela Dentro da boca, dentro da boca Assim? Isso Pera aí, epa A prática você viu que aqui tá superando a... Eu não tô conseguindo colocar Pera aí, eu acho que é a mão que tá errada Isso Não foge não cara Dez a zero pra isca, ela quer ir embora hein Pera um sabão Vou pegar outra aqui que tá mais fácil Não, essa aqui tá mais fácil Aê, é assim? Isso Olha como é que ela fica Agora coitada, ela tá chateada Bom, e agora é só jogar pra cima? Isso, joga agora pra cima Pra cima, tá Mas você também tem que fazer o seu Pra ver quem que é melhor de pesca Se é eu ou se eu não sei Não tem ninguém pra me pegar aí não, né? Joguei certo? Certo A frição tá na modalidade certa? Tudo regulado já não Bom, então vamos lá Vamos ver quem que vai ser o primeiro sortudo Ali ó O que que ele não joga lá? Cortou meu anzol Ele jogou Joguei e cortou um anzol O que que você pegou? É o que, piranha? Pera aí, te jogar lá pô Volta lá Ah não, tem que jogar lá Dourado Quase que eu peguei ele Ele tava na minha isca Ou você pegou? 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 Uma pera, coisa mais linda Filma aí ó Douradinho Douradinho? Douradinho? Dourado? Vai mais um anez Dourado Esse é um dourado Pequeno mas é um dourado Pula bonito hein? Peixe bonito de se contemplar Coisa linda Pô, o Xudé pegou peixe melhor do que eu cara Pela lógica era eu que tinha que pegar Tá errado Tá errado Vamos lá soltar a criança Vamos pegar e soltar a criança aí Mas vamos ter que voltar lá Porque lá que tá pulando Já foi embora Já foi embora Se soltou sozinho Não queria aparecer na televisão Não deu trabalho Vamos voltar lá pra pegar um maior Agora é a oitava rodada Mas vou querer voltar Porque eu gostei da brincadeira Eu quero pegar um dourado também agora Agora já mudei Pescaria é isso ó Não importa o tamanho Qualquer tamanho que vier Nos contempla E nos deixa felizes né Porque pescaria é isso Diversão Esportividade Agora pegou um bom Essa é uma cachorra né Tem a dourada e tem a cachorra Não é isso? Essa é a dourada É a cachorra Não é a dourada É um peixe que tem um dente Que se pegar na gente Machuca bastante Opa Opa Deixa eu tentar pegar ela aqui por baixo Quase que ela me morde aqui ó Linda vamos soltar ela Um minuto de De paz por causa da piranha Porque ela é mais violenta que a piranha Não é? É Peguei a piranha Vem cá sua piranha Piranhuda Aí ela é brava tá vendo ó Bem bravinha Só que agora quem ganhou dela foi eu né Ela ganhou de novo Ela ganhou de novo A piranha sempre acaba ganhando porque mesmo que a gente tira a risca, troca a risca Ela come o resto que sobra Então a piranha tá sempre na frente Agora eu acho que eu vou levar a melhor porque eu vou tirar ela Porque ela sempre tá ganhando de mim Mas ela tá aí ainda ó lá Tô falando E é uma piranha Olha lá Falei pra você que eu ganhei dela agora Olha ó Grande a bicha ó Olha aí ó Tamanho da piranha que eu peguei aqui O meu vizinho aqui pegou Não sei o que Olha só o tamanho da piranha É acho que é melhor você tirar aí Eu também acho que é essa danada Ela deve dar um quilo e meio mais ou menos Grandona essa Grandona essa E aqui tem um pintado Agora parece que o negócio começou a girar É um pintado mesmo Lindo, maravilhoso Aí Essa posição aqui é difícil de pegar ele Deixa eu pegar Isso Aí Olha que coisa linda Deve dar seus Seus Dez quilos Doze quilos Por aí Pode tirar a Azul dele Pra gente soltar ele Soltar ele devagar Pra que ele não sofra Por causa das piranha Pra ele descansar um pouco Olha já levou uma mordida de piranha aqui Se você olhar olha Aqui já tem uma mordida de piranha ó Tá vendo? Tô só descansando ele Tá? Vai embora cara, vai Dá conta já? Isso sim é uma pescaria Você se diverte Pega o peixe E depois você solta Isso é pesca esportiva A gente vai levar daqui Só as imagens E as fotos que a gente tirou dele É o que basta pra gente Vamos pro próximo Vamos tentar mais uma iscazinha É só daí a gente vai embora Mais uma só Agora é a minha vez É Vai voltar lá? Depois de um dia maravilhoso Os objetivos alcançados Não alcançamos Não conseguimos enxergar a onça Mas de qualquer forma A gente montou uma armadilha fotográfica Pra ver se consegue alcançar ela Mas a aventura do dia acaba Mas da noite ainda não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa câmera aqui, essa aqui é a câmera que a gente deixou lá na árvore? Tem um cartãozinho aí dentro dela. Tem um cartão? A sobra aqui? Ah, sim? Olha isso aí. Tá tudo aqui? A onça tá aqui? Tá aí dentro. Provavelmente, né? Nem vou fechar que eu já tô meio ansioso pra ver esse trem.